Fala, Mandíbula. Queria até falar sobre o apoio do Bolsonaro. Você não ficou decepcionado com ele antes, na eleição? Ele não manteu a escola sem partido, privatizar a televisão do governo, colocar um petista na PGR, proteger o filho, todas essas coisas que foram acumulando. Isso te deixa preocupado? Qual é a sua posição? O que era ele, o que tinha prometido para agora? Tem a minha... O que é que eu não vejo? Cadê ele? Ele passou. É, foi no banheiro. Minha esposa, de vez em quando manda os memes para mim, tem lá expectativa e realidade. Ele decepcionou muita gente, né? É que é muito difícil governar. Eu, como político, já sabia que não ia ser fácil. Então, você tinha uma ideia... Tinha noção. E você se decepcionou com você. Com o que você consegue fazer? Eu não me decepcionei. Às vezes, eu fiquei frustrado em alguns assuntos. Mas eu entendi. Você achava que você teria um poder maior? Eu achei que a gente ia conseguir avançar. Eu achei que nós íamos ter um núcleo de inteligência, de direita no Brasil, não vindo do governo, mas a partir de pessoas do governo. Eu pensei que nós íamos ter um... Todo mundo pensou isso. Falou, não, vai... A gente teve... Quantos mandatos do PT? Dois e dois, né? Quatro. Quatro mandatos. Quatro mandatos seguidos. Falou, não, agora vai ser alguma coisa diferente, né? Então, só que, quando você chega lá, Brasília foi tomada. Eu sempre falei que Brasília estava tomada e que o PT havia... Como é que eu falo? Ele havia... Em todos os núcleos importantes das instituições, ele havia colocado lá alguém seu, né? Só que a gente falava, não tinha noção do que era de verdade. Dentro do governo, a gente foi ver. Mas é, a gente não consegue... Perpetuar não pode, né? A gente não consegue dispensar os petistas que estão dentro do governo. Mas colocou na PGR um petista. O quem você falou? O Aras? É. Então, mas às vezes a pessoa... É o Arthur Lira, mas por que você acha que foi isso? Mas uma coisa é a pessoa que é petista, petista. Outra coisa é a pessoa que é... Petista raiz. De vanguarda, né? Eu já apoiei o PT. Olha que miséria. Eu apoiei o PT em 2010, na minha primeira eleição. Apoiei no segundo turno. Dilma e Serra. Ah, tá. O debate foi o aborto. O Serra falou que era a favor e a Dilma chamou os pastores e assinou um documento. A Dilma era contra o aborto? Assinou um documento com todos os pastores e padres do Brasil. No meu governo, aborto não será votado. E a gente acreditou nela. Eu era marinheiro de primeira viagem. Apoiei, fiz campanha. Tem uma camiseta... Eu sou Dilma. Não sabia. Fiz. Por quê? Por conta... Do discurso. Do apoio, do discurso. Mas eu cheguei em Brasília em fevereiro de 2011. Em maio, eu rompi com o PT. Três meses depois, eu descobri quem era o PT. Descobri que eles não cumpriam. Por isso, às vezes, eu tenho dificuldade de perdoar alguém que caminhou ao lado do PT por anos e agora vem falar mal. Bastou três meses para eu descobrir o que era o PT. Então, rompi. Então, tem pessoas... Por exemplo, o Centrão. O Centrão não é petista. O Centrão é de vanguarda. Quem está governando, ele quer governar junto. E tem um outro pensamento. Agora, a esquerda... Vanguarda é uma palavra que eu não usaria, mas entendi. Vamos citar. É politicamente correto. Politicamente correto. Vanguarda, né? O presidente Bolsonaro começou a sentir isso quando ele foi eleito. Ele viu que não era fácil. Não era como se pensava. Tanto é que ele fez um milagre. O primeiro escalão é dele. Nunca teve isso. Então, ele já fez um progresso sem tamanho. Ele já mostrou que é possível governar com pessoas técnicas. Apesar de baixo de pancada. Nós tivemos aí um... Pessoas técnicas, entre aspas. É, ele deu umas pisadas. Quem, por exemplo? Não, não. O próprio Pazuello, o Ministro da Saúde, no meio da pandemia, o Pau Comendo. Eu não sei se você sentiu isso, mas o Pazuello... O Pazuello, ele não foi colocado à toa. O Pazuello cuidou da parte da saúde do Exército do Brasil. Então, ele tinha uma certa experiência. E era uma pessoa de confiança. O Ministério que mais tinha desvio de dinheiro é aquela bênção do Ministério da Saúde. O Pazuello. Vamos lá.